Esta é a primeira aula do nosso curso, o estelário ao seu alcance. Olá apaixonados pela ciência, bem-vindos a sua dose diária de astronomia. Antes de falarmos de nossa primeira aula sobre o estelário, vou pedir a você que desça e inscreva-se no nosso canal e deixe o seu comentário para ajudar a gerar engajamento a este vídeo. Tudo isso é muito importante para o crescimento do canal e para que possamos produzir cada vez mais e melhores conteúdos que ajudem a divulgar a ciência em nosso país. O estelário é um software que transforma seu PC, Mac ou celular em um planetário virtual. Ele calcula posições do Sol, Lua, planetas e estrelas e exibe como você, enquanto observador, os veria no céu. Ele leva em conta sua localização com base nas coordenadas geográficas do seu local de observação. Também o horário em que ela se dará. O estelário ainda pode exibir os desenhos das constelações, simular fenômenos, como chuvas de meteoros, cometas e eclipses lunares. Com ele você pode planejar detalhadamente uma noite de observação, ou simplesmente verificar o que está no céu em um determinado momento. Uma coisa muito interessante é que, por ser um software de código aberto, o estelário está em constante construção e atualização, recebendo contribuição de pessoas em todo o mundo e aumentando os recursos deste já poderoso software. Nesta aula, abordaremos a instalação do estelário em um desktop e faremos um tour pela sua interface, aprendendo os comandos mais básicos e primários desta poderosa ferramenta. Vamos lá? Primeiro, vamos abrir o navegador da internet e na caixa de pesquisa digite Stellarium ou vá direto ao site para baixar o software Stellarium.org No alto da tela, você pode escolher o software adequado para o seu sistema operacional. No meu caso aqui, vou baixar para o Windows 64 bits. Aqui cabe uma observação, se o seu PC tiver uma configuração mais limitada, você pode usar o Stellarium Web, que é uma instância totalmente online, ele não instala no seu computador. Obviamente que com isso ele perde alguns recursos. Seguindo aí, após o download completo, você vai clicar no arquivo e seguir os passos de instalação normal. Não tem nenhum mistério nesse passo. Terminando a instalação, você clica no ícone de abertura do software Stellarium, na área de trabalho e aguarde a sua abertura. Pronto, aí está. Caso você esteja conectado na internet, o aplicativo tentará detectar sua posição e usará a sua latitude e longitude como referência para mostrar o seu. caso você queira visualizar uma observação, ou imaginar, ou programar uma observação para outro lugar, você pode alterar esses dados. Futuramente nós vamos ensinar isso em outra aula. No canto inferior e mais à esquerda de nossa tela, você vê a barra de status. Ela exibe sua localização atual, horário local e tempo universal. Falaremos sobre isso adiante. Colocando o mouse sobre esta barra, ela se move para cima e aparece a primeira barra de ferramentas, que nos fornece controles rápidos da janela de visualização do programa. Antes de falar sobre eles, vamos entender o que você está vendo e como se movimentar pela tela e pelo céu. Com as setas cursores do teclado, você pode navegar pela paisagem de forma intuitiva, seguindo a direção de cada seta. Se clicar com o mouse e arrastar, a visualização da tela seguirá o seu movimento. O scroll do mouse promove um zoom no mapa. As teclas Page Up e Page Down apresentam também esta função. Como a maioria dos softwares, o estelário dispõe de inúmeros atalhos, que podem ser acessados via teclas ou combinações de teclas com funções variadas. Por exemplo, se você usar a combinação CTRL mais Q, vai sair do software, caso esteja no Windows. Aos poucos, vou falar sobre as teclas de atalho. A barra de ferramentas principal, esta abaixo à esquerda, liga efeitos visuais que podem deixar as configurações da sua tela diferente. Alguns efeitos visuais são apenas artísticos, mas existem várias funções de grande utilidade nesta sessão. Vamos entender um a um dos ícones. Os botões desta barra, começando mais à esquerda, são... Número 1. Constelações. Ele desenha as constelações unindo as estrelas como linhas. O atalho para este botão é a letra C. Número 2. Rótulo das constelações. Ele printa o nome de cada constelação no céu. E o atalho para esta função é a letra V. Botão 3. Figura das constelações. Esse botão cria um esboço artístico das constelações. Embora seja visualmente muito bonito e pode ser útil para uma pequena explanação sobre constelações, eu não gosto muito deste tipo de visualização para fins práticos, porque acredito que polui muito a tela. O atalho para esta função é a letra R. Botão 4. Grade Equatorial. Desenhe as linhas de grade para o sistema equatorial. Ascensão reta e declinação, que funcionam mais ou menos como latitude e longitude aqui da Terra. Mas se você não tem familiaridade com coordenadas celestes, não se preocupe. Também vamos abordar este assunto um pouco mais adiante. A tecla de atalho para esta função é a letra E. O quinto botão exibe a grade azimutal. Ela desenha as linhas de grade para o sistema azimutal, altura e azimute, que são outro tipo de coordenadas celestes utilizados. Da mesma forma, vamos falar deste sistema de coordenadas posteriormente. A tecla de atalho é a letra Z. Sexto botão, Superfície. Exibe ou retira o desenho do solo. Você pode usar esta função para ver as constelações que estão abaixo do horizonte. A tecla para atalho é G. Botão número 7. Atmosfera. Exibe ou retira os efeitos atmosféricos. Durante o dia, as estrelas ficam mais visíveis usando esta função. A tecla de atalho é a letra A. Botão número 8. Pontos cardeais. Exibe ou oculta as marcações dos pontos cardeais. Norte, Sul, Leste e Oeste. A tecla de atalho é Q. Botão 9. Objetos do céu profundo ou Deep Sky. Exibe a posição de objetos deste tipo, como nebulosas, aglomerados e galáxias. A tecla de atalho é a letra D. O nosso décimo botão, que é o rótulo dos planetas, exibe a posição dos planetas no céu. A tecla de atalho é Segura Alt e aperta P simultaneamente. Botão número 11. Alterna entre os tipos de montagem, equatorial ou azimutal. Informa ao software qual tipo de montagem o seu telescópio está usando. Também vamos falar disso um pouco adiante. A tecla de atalho é Ctrl M. Botão número 12. Centrar no objeto selecionado. Essa função traz o objeto que você deseja visualizar em destaque de qualquer ponto da tela para o centro da tela. Para que ela seja efetiva, você deve clicar em cima do objeto com o mouse e em seguida acionar a função. Ou usar o atalho que é a barra de espaço. Botão número 13. Modo de visualização noturna. Esse modo aplica um filtro vermelho à tela, o que reduz a interferência da luminosidade na dilatação da pupila dos olhos, que estão adaptados ao escuro. A tecla de atalho é Ctrl N. O botão número 14 é o modo de tela cheia. Ele preenche toda a tela do computador com o estelário. A tecla de atalho é F11. Esse modo, pessoal, quando você vai fazer uma observação noturna e vai usar o modo noturno, é ideal que você coloque o estelário na tela toda para diminuir os brilhos também do canto da tela, tá? Botão número 15. Exibir exoplanetas. Exibe a posição dos exoplanetas no céu. A tecla de atalho é Ctrl Alt E. Botão número 16. Chuva de meteoros. Exibe as radiantes das chuvas de meteoro. A tecla de atalho é Ctrl Shift M. No botão 17, é a janela de pesquisa para chuva de meteoros. Exibe uma caixa de diálogos para pesquisar as chuvas de meteoro. A tecla de atalho é Ctrl Alt M. O botão 18 exibe as indicações de satélites. Ele exibe a posição dos satélites que estão passando no céu naquele momento. O atalho são as teclas Ctrl mais E. Na sessão 19, existe uma gama de botões. Vou falar deles em conjunto porque as funções são complementares. Ela faz referência aos comandos de movimento do céu, onde a primeira tecla diminui o tempo de movimento do céu e o seu atalho é a tecla J. A próxima define a taxa de tempo normal, como aparece na realidade, e o céu passa em tempo real. A tecla de atalho é K. Logo a seguir, nós temos a tecla que ajusta o tempo do estelário com o do seu computador. A tecla de atalho é o número 8. E a última do bloco aumenta a velocidade do tempo. A tecla de atalho é L. Com essa tecla, o céu passa rapidamente à sua frente. O vigésimo e último botão é a tecla de sair do estelário, cujo atalho já mencionamos. São as teclas Ctrl Q. Essa aula do estelário de hoje finaliza aqui. Reveja o vídeo quantas vezes for necessário para conseguir assimilar bem as funções apresentadas nesse primeiro tour. Se tiver dúvida, deixe aqui o seu comentário. Eu vou te responder o mais breve possível. Vou pedir que você deixe um like no vídeo e também inscreva-se no canal. Isso ajuda muito para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e entregue-o a mais pessoas, promovendo assim o crescimento do nosso canal e possibilitando que façamos a divulgação da ciência em nosso país. Até a próxima aula do estelário e até o próximo vídeo. Um grande abraço!